Hello! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais um brinquedo para mostrar para vocês. O escolhido foi a pista do Hot Wheels com dois loopings e a gente vai mostrar todas as peças e vai mostrar a montada para vocês e funcionando, tá bom? Então continue aqui acompanhando a gente no vídeo que vocês vão ver que legal é essa pista do Hot Wheels. Vem! Agora já tirei todos os itens da caixa e olha a variedade de coisa que vem aqui e vamos montar um brinquedo num passe de mágica e olha só o brinquedo montado. Então pessoal, já montei toda a pista aqui e olha só como é super fácil para montar. É só você encaixar. Ó, essa parte da pista aqui laranja você vai fazer o encaixe desse jeito em todas as peças até para fazer o looping. Olha só como é super fácil. E também vem os guardi-reios que são essas grades aqui de proteção para a gente colocar nas curvas e olha só como também é super prático para colocar aqui nas curvinhas. Além disso, das peças e das grades tem também os apoios do looping e para fazer a rampinha. E olha só como eles são. Na verdade você tem que instalar eles assim primeiro e depois colocar aqui na pista para ele fazer a sustentação do looping e da parte que fica um pouquinho mais alta. E olha que legal como ela fica toda montada, toda certinha. Lembrando que conta com dois carrinhos, dois controles e dois loopings. Então é tudo duplo, diversão, em dose dupla, super legal. E a gente vai fazer o teste junto aqui com vocês. A pista pode ser ligada com o cabo de energia que já vem essa fonte. Então é só você conectar a tomada, conectar aqui no aparelho, nesse aparelhinho aqui que está aparecendo para vocês. Fazer a conexão do pontinho e na tomada ele funciona normalmente. Ou se não funciona com pilhas também. Olha só, é só você abrir aqui o dispositivo e encaixar as pilhas. Ela funciona também com pilhas se não tiver uma tomada perto, tá bom? Então já chamei o filmmaker aqui para fazer a brincadeira junto comigo. Porque tem dois carrinhos, então a gente vai fazer o teste aqui com vocês. E vamos fazer uma batalha aí para ver quem ganha. Lembrando que é recomendado usar a pista no chão, tá pessoal? Eu coloquei aqui só em cima da mesa para gravar para vocês. Então a gente vai ter mais cautela aqui para brincar. Mas eles vão em alta velocidade e eu vou mostrar para vocês. Então vem comigo que eu vou mandar a contagem regressiva aqui. Então vamos lá. E bora. Ai, caiu. 1 a 0 para o filmmaker. Vamos de novo, porque houve um equívoco aqui. De novo. Foi. Esse foi o modelinho que a gente trouxe hoje para vocês, pessoal. E aí, vocês gostaram? É uma super novidade que a gente trouxe aqui da Multikids também para vocês. Montar, super fácil, super intuitivo. Já mostrei aqui para vocês como conecta as peças. É muito, muito fácil. É uma diversão garantida. Dá para brincar todo mundo aí na sua casa. Porque a gente aqui mesmo se divertiu. Não precisa ser criança. E é super legal, de verdade. E aí, o que vocês acharam dessa pista? Quer que a gente traz mais pistas para montar? Quer que a gente faz o vídeo de montando as pistas? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo para a gente e continua acompanhando a gente em todos os vídeos. Estamos gostando muito da participação de vocês nos comentários. E até a próxima. Tchau. 1 e bora. O meu tá aqui mesmo. Hello. Oi, pessoal. Calma sua cabeça.